Pomba Pet ISO de Playstation 2 atualizado, todos os créditos para o editor Apollo Games, vamos conferir como está esse jogo, aqui temos Amistosos, Master Liga, Ligas, Copas, Treino, Editar, Opções, Desafio Japonês, Desafio Internacional e Jogo das Estrelas. Vou mostrar aqui para vocês no menu editar, os clubes e seleções que contém aqui no Pomba Pet, atualizado para o seu Playstation 2, aqui nessa primeira aba possui as seleções europeias, aqui mais seleções europeias, aqui temos aí as seleções africanas e aqui as seleções das Américas, aqui temos as seleções da Ásia e Oceania e aqui os times da Sul-Americanos, no caso aqui é da Libertadores da América. Aqui temos o Brasileirão Série A, vou mostrar aqui para vocês algumas equipes, no caso aqui a equipe do Palmeiras, dando uma passada aqui como vocês estão conferindo, as últimas transferências aí do mercado da bola. Agora vou mostrar aqui para vocês, agora vou mostrar aqui para vocês, a equipe do São Paulo, já tem aqui o Jamal Elios, chegou recentemente aí na equipe do São Paulo, como vocês estão conferindo aqui. Agora vou mostrar aqui, agora vou mostrar aqui, agora vou mostrar aqui, agora vou mostrar aqui a equipe do Grêmio, já tem aqui as últimas transferências do mercado da bola. Vou mostrar aqui, agora vou mostrar aqui, agora vou mostrar aqui na equipe do Botafogo, como vocês estão conferindo aqui, já possui aqui jogadores que chegaram aí recentemente na equipe do Botafogo. Agora aqui na equipe do Flamengo, vou dar uma passada aqui, já tem aí o Michael, já tem os jogadores que o Flamengo contratou aí no caso aqui, o Alcarazes, entre outras contratações, já tem aqui o Alexandro. Vou dar uma passada aqui também na equipe do Cruzeiro, como vocês estão conferindo aqui, atualizada. Agora vou mostrar aqui a equipe do Corinthians, aqui na equipe do Corinthians já tem aí o Carrillo, também tem o Memphis Depay, o Memphis Depay aqui, como vocês estão conferindo, na equipe do Corinthians. Aí está todo completinho aqui, a série A do Brasileirão, aqui temos aí a série B do Brasileirão, vou mostrar aqui para vocês aí a equipe do Santos, como vocês estão conferindo. Também aqui a equipe do esporte, para uma passada aqui nos times da série B do Brasileirão nessa aba. Passando aqui para mais uma aba, temos aí a Premier League Campeonato Inglês, vou mostrar aqui para vocês a equipe do Chelsea, já tem o João Félio. Aqui na equipe do Chelsea, chegou aí recentemente, no caso, voltou para a equipe do Chelsea. Agora aqui no Arsenal, vou dar uma passada aqui na equipe do Arsenal, também na Premier League Campeonato Inglês. Já tem aqui o Sterling na equipe do Arsenal. Aí vou mostrar aqui também a equipe do Manchester City, na Premier League Campeonato Inglês. E a equipe também aqui do Liverpool, no Campeonato Inglês. Ela tem aqui o Chiesa, está toda atualizada aqui também, a Premier League no Boba Pet para o seu PS2. Aqui na sábado temos vários times aí europeus, vou dar uma passada aqui na equipe da Inter de Milão, do Campeonato Italiano, como vocês estão conferindo aqui. Bem, temos aqui o Bayern de Munique, do Campeonato Alemão, do Anão Passada aqui, na equipe do Bayern de Munique e outras equipes aqui do futebol europeu. Aqui temos o Campeonato Espanhol, vou mostrar aqui a equipe do Atlético de Madrid. O Barcelona, também aqui no Campeonato Espanhol, como vocês estão conferindo aqui. E o Real Madrid, também no Campeonato Espanhol. O Vitor Roque está aqui também, já no Real Betis, o Vitor Roque. Nessa aba aqui temos times sul-americanos, também temos times europeus, temos aqui o River Plate, Boca Juniors, temos aqui o Milan, a Juventus, o Alnace, o Alnace já tem aqui, passando aqui no Alnace. Também aqui no Althrad, como vocês estão conferindo aqui no Althrad, também temos o Alhila, o Mila e a Juventus. E aqui nessa aba temos aí o time de Mundial de Clubs e esses dois times aqui devem ser o time do Editor. Aí eu vou deixar vocês aí com a gameplay do seu Bombapet atualizado para o seu Playstation 2. Autoriza, bola rolando, começa. E na Globo você acompanha todos os detalhes. Começa o jogo dando mostras de que pode se apresentar para o jogo. Está na direita. Do seu televisor. Botafogo. Do lado esquerdo. Do seu televisor. Corinthians. Que beleza de toque. Se movimenta. Fazerem infiltração. Trabalhou. Rolou. Boa bola. Faz uma defesa sensacional. O goleiro. Grande defesa do goleiro. Arruma um escanteio. Daí, daí. Que isso? Agora vai ficando com a bola. O camisa 11. Se movimenta. Tira mais uma. Tocando ele cabeça. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Com fé no pé. Ficou com ela. Carregou. Se experimentou e jogou à esquerda, Dodô. Corinthians. Tem um cruzamento. Daí, daí. Que isso? Arruma um escanteio. Cobrança desse escanteio. Tira mais uma. E toma o levantamento. Os são os grandalhões. Sumiu pra tirar. Tenta sair jogando. Já passamos de 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Se movimenta. Bateu pro gol. Pé esquerdo não saiu legal o chute. Mas ele toca ali cabeça. Tietê. Ele tem essa característica. Ele troca muito. Ele tem uma leitura muito legal do que tá acontecendo. O cara tá numa ponta. Faz o... Corta pro meio. Ele ocupa o outro espaço. Ele tá sempre muito esperto. É um jogador técnico. Chama de jogador tático. Olha ele com a bola aí. Experimentou de longe. Arruma um escanteio. Zero a zero. Cobrança de escanteio. De cabeça. Topo de cabeça. Do Corinthians. Sabe de quem? Corinthians. E o que é se a torcida? Bilhões de corações de torcedores apaixonados, espalhados por todo o Brasil. Grande jogo. Fantástico. É aquilo que a gente esperava mesmo na atualidade. É isso aí. Bateu e jogou pra fora. Até porque ele tava desequilibrado e agora ficou de uma forma pro pé direito que era difícil ele bater da forma como ele tentou. O ideal seria dar esse toque pra trás. Protege. Traz aqui pela direita. Ficou marcado. Recomeça. Capita. Fim de papo no primeiro tempo. Já já nós voltamos. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Bola rolando no segundo tempo. Corinthians. Realmente é um grande atacante. Atacante de nível muito alto. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Dominou. A frente tava muito poluída. Não é um lateral bem ofensivo. Os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Golfe. Não é só um carro. É o golfe. Não conseguiu. Um contra-ataque no jogo. Um contra-ataque todo dia. Sai jogando na base do toque. Arruma o escanteio. Vai lá pra cobrança. Cobrança do escanteio. A bola vem baixinha. Com fé. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! 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 Botafogo vai vencendo o jogo. Tem a vontade de não tocar. Ele vai se puxar. Tietê. É jogo duro, senhoras e senhores. Tietê. E o craque do jogo? É, hoje dia de decisão, quero ver, galera participando para a escolha do craque do jogo, você pode aproximar o seu smartphone ali daquele QR Code, você vai direto para o ge.globo.com.br, todos aqueles que estão escalados estão à sua disposição. Recebe. Está dizendo que não fez a falta. Tocou de cabeça pela beirada do campo. Fez a falta. Nem lá nem cá, pode se lamentar mesmo. Fagner. Pois é, deixou o pé ali claramente. Sola. Tira mais uma. Troca passes, valorizando a posse de bola. Pediu para o Juiz parar o jogo, ele não parou não. Jogo que segue. Está parado o jogo. Na cobrança. Olha ele com a bola. Pela beirada do campo. Corinthians. 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 Aí você já protege. Corinthians. Então vai trabalhando, dominando, tentou a jogada. E a bola vai pela liga de fundo, escandeio. Tira mais uma. 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 Obrigado.